Amores, hoje vamos de Violeta Rosa. Temos aqui uma diversidade incrível. Cropes, vestidos, macacões, vestidinhos, macaquinhos. Temos uma diversidade maravilhosa. Você que está chegando agora no canal, já curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos conferir todas as novidades da Violeta Rosa. Vamos, cartãozinho da loja Violeta Rosa. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Eu vou deixar as informações para vocês aí abaixo na descrição do vídeo. Aqui é 355 Shopping Valtier Popular. Podemos fazer a entrada pela Avenida Valtier 248. E também temos a entrada que fica facinho aqui pela Rua Dias. Fica facinho de vocês encontrarem aqui a loja Violeta Rosa. Vamos conferir um pouquinho as novidades que eu já estou ansiosa para mostrar tudo para vocês. Temos aqui, gente, olha, saia prissada que está linda. Um novo modelinho aqui da saia prissada, gente, que está super em alta, super tendência. Temos cores lindas aí para vocês. Olha que maravilhosa, maravilhosa. E olha as cores que estão lindas demais. E é forrada, ó. Forrada as saias. Gente, mas temos uma variedade aqui incrível de cropped, de ó. Vários modelinhos bacanas. Vestidos. Temos uma diversidade que vocês não têm noção. Olha essa opção aqui, ó. Com cinto, com três fivelas aqui encapadas. Aqui está show. Olha só esse outro modelinho aqui, ó. Mesma versão, só que no estampado. Tanto no Duna, trabalhado, como no estampado. Agora, o vestido plissado também, gente, que está super em alta tendência agora. Com várias opções de cores. Aquele vestido plissado aqui, ó. Ele tem a faixinha para fazer a amarração. Que está bacana demais, ó. Maravilhoso, né? Temos cores. Tem bojo, os vestidos a partir de 65 reais os longos. 65, 75. E esse plissado aqui, ó. Maravilhoso, 80 reais. Olha só o preto, gente. Que maravilhoso. Agora, uma coisa, gente. Vocês estão me pedindo aí. E está super em alta, super tendência. Eu já faço questão de mostrar também para vocês em primeira mão. Os macacões plissado. Que já veio com tudo para ficar mesmo. Esse macacão, gente. Maravilhoso. Eu já estou apaixonada por ele. Lindo demais, ó. E aqui atrás, ó. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Transpassadinho para fazer o ajuste. E ele tem lasteque aqui. Está lindo, lindo, lindo. Tem bojo. Com preço muito legal de 80 reais. Os modelos aí para vocês. No tecido Duna. Olha só essa opção aqui, olha. Está show no verde. Também temos várias opções de vestidos no plissado. Está tendência agora, gente. Ó, o vestido forrado. Maravilhoso. Olha o peso da peça. Nós temos uma diversidade aqui, ó. De vestidos, de modelos, de saias, cropped. Temos vários modelinhos cropped aqui, ó. Maia canelada bem encorpada por 20 reais. Olha essa opção aqui que está linda. Ó, 20 reais. Esse aqui também está lindo, lindo. Esse aqui, ó. Está show também. Tem bolzinho, ó. 20 reais de alcinha. Vários modelinhos bacanas. E também aqueles modelos mais plissados. Como eu falei agora para vocês. Está super em alto os modelinhos plissados. Tanto nos cropped, como saias, macacões. Temos toda essa diversidade aqui de modelos. Valor de 35 reais. Ó, esse aqui também 35. Qualquer modelinho, 35 reais. Gente, eu não sei nem por onde mostrar. Porque essa loja é grande demais. É show. É no shopping Valtier Popular, gente. Vindo à loja, fala do canal. Saias. Nós temos aqui, ó. Uma diversidade de saias muito bacana. Você sabe que eu adoro saia. Saia longa. Eu amo. Aqui, ó. No viscolinho. E também a saia prissada. Que eu mostrei ali fora para vocês. Está show demais. Vários modelinhos. Pantalonas, gente. Temos vários modelos. Aqui eles trabalham com um tamanho único. Que veste até 1,42. 1,44. Variando aí, dependendo do modelo. Vamos para o lado de lá. Que eu vou mostrar mais opções para vocês. Os croppedzinhos no paite. Com bojo. Lindos, lindos. Temos várias cores bacanas. Tanto assim. Ele tem a parte atrás lisa. Como assim, ó. Aqui, ó. Nós temos cores bacanas também. No rosê. No branco. Amarelinho. E temos todas essas opções de cores. E está muito legal, gente. A variedade que temos aqui de cores, né. E eles são com bojo, tá. De alcinha com bojo. Tem elasticidade. E com um precinho muito legal. De R$25,00. Ele vai vestir mais ou menos até 1,42. Aqui, olha. Nós temos esse paredão, ó. Todinho de vestidos. Então, são os vestidos. Como eu falo para vocês. Cada um mais lindo do que o outro. Olha só quantas opções bacanas. Amores, vocês lojistas, empreendedores. A loja é show. Pode correr para cá para fazer suas compras. Mas se vocês não puderem vir. A loja faz envio por uma discussão aqui na região do Brás. Faz correios. Faz transportadora. É só chamar a loja no WhatsApp e negociar. Olha quantas opções bacanas de vestidos. Lindos demais, ó. Os modelos forrados. Também são os modelos que vão vestir até 1,44. Está show demais. A partir de R$65,00. Esses modelos que eu estou mostrando para vocês. Cada um mais lindo do que o outro. E o Lese é R$95,00. E os outros modelos a partir de R$65,00. Lindos demais. Show. Olha esse modelo aqui, gente. Isso aqui é um macacão no duna. Um ombro só. Com cintinho. Cada um mais lindo do que o outro. Vou mostrar um pouquinho de fora aqui. Para vocês conhecerem a loja. Quando vocês viram aqui. Olha só. Os modelos de macacões. Que eu amo, ó. No branco. Que está lindo. Com fivela. Com várias opções de cores. Por apenas R$70,00. Aquele duna trabalhado. Que está show. Forradinho. Lindo, lindo. Olha só o modelo atrás. A loja é show demais, né? É show demais. E temos aqui. Muitos modelos. Tanto nos cropped. Que eu mostrei alguns modelinhos para vocês. Esse é bem encorpado, né? Olha só, gente. Os cropped. No canelado. Bem encorpado. Bem grosso. R$20,00. Esse daqui. Olha esse aqui. Que maravilhoso. Cada um mais lindo do que o outro. Também temos esses modelos aqui de laço. E aqui, ó. Os curtos. A partir de R$45,00. Olha só, gente. Que legal. A partir de quatro peças variadas. Você já leva no valor de atacado. E acima de R$300,00. Já envia aí para vocês. Para todo o Brasil. Único de excursão. Aqui na região do Brasil. Correios. Transportadora. Então é só chamar a loja no WhatsApp. E negociar. Temos mais opções aqui, ó. De modelos de vestidos. Tanto rosa como esse aqui. Cores, gente. Temos muitas cores bacanas. E toda essa diversidade aqui. Modelinho no lurex. Que está lindo. Forradinho. Lindo, lindo. Aquele. Tem a faixinha, ó. Para fazer amarração. Pode fazer de várias formas. A amarração aqui, ó. Tá? Tem elástico aqui atrás. Por R$85,00. Olha só essa outra opção aqui, ó. Está lindo também. Por R$85,00. Aqui atrás ele tem lastec. E você pode amarrar de várias formas. Bacana demais, tá? R$85,00 os vestidos. E tem a partir de... Os longos a partir de R$65,00. Aqui, ó. Todas essas opções. Esse modelo aqui também está show. Temos cores bacanas demais. Esse modelo aqui já vem com a faixinha. Shortinhos. R$35,00 no atacado. MG. Tá lindo. Olha só as opções de cores que temos. Vários modelinhos lindos. E cores maravilhosas para vocês aí. Que revende. Ó. Do P ao GG. Esse modelinho aqui. R$30,00. Então R$30,00. R$35,00. Vários modelinhos bacanas para vocês. Olha isso daqui. No linho. Ó. R$35,00 no linho. Olha a outra opção. Tá show. Bacana demais a loja, né gente? Temos todas essas opções aqui, ó. De modelos e de cores para vocês ficarem à vontade aí e fazer seus pedidos. Então chame a loja no WhatsApp. Vocês também podem estar conferindo todas as peças no Instagram da loja. E envio para todo o Brasil acima de R$300,00. Ok, amores? Ficando para aqui hoje. Beijo, beijo. Se inscrevendo aí no canal e deixando a curtida. Beijo, beijo. Tchau.